Na Quinta do Conventinho em Louras, estamos a desenvolver um conjunto de posses de inspeção que servem para detectar o antigo sistema hidráulico, um conjunto de antigas estruturas que pertenciam à Quinta, que delimitavam a Quinta. Sabemos que os percursos hídricos ou as estruturas hídricas sofreram alterações ao longo dos tempos, já que passámos de um período conventual para um período familiar ainda no século XIX. O que estamos a encontrar é um antigo sistema hidráulico que fazia o aproveitamento das minas d'água que havia nos limites da Quinta. Teria sido construído durante o século XVII, século XVIII. Foi informação que foi perdida. Sabia muito bem como é que o sistema hídrico estava articulado com o edifício principal da Quinta do Conventinho e com as fontes da Quinta do Conventinho. Tchau. Tchau. Tchau.